Gente, 4 de dezembro, 5 horas da tarde e a Ana Paula Franck, do canal Ana Paula Franck, me chamou pra ir pra um evento São 5 e o evento começa às 6 e meia, então assim, vamos correr Eu quero fazer um smoke, deixa eu passar um primer correndo aqui Vou usar esse primer HD da Vult Tô com a mão cheia de glitter, tô tentando limpar aqui, que abriu meu glitter E tô com o show da Miley Cyrus de fundo Tô vendo o show novo dela, gente, porque na verdade eu tô presa no show antigo já tem muito tempo E eu decidi ver o show novo, né, ver novidades, o que ela tá fazendo Eu já mostrei pra vocês num outro vídeo, já comentei sobre isso, que eu sou meio presa no tempo em relação à música Então eu quis... quis ver o que tem de novo Ah, eu tô usando essa aqui, ó Vai ser a minha base pro Smoke Não tô gostando do show dela novo, não Eu gostava tanto dela mais inocente Mas aconteceu a mesma coisa com a Britney Spears Quando ela começou a desvirtuar foi quando eu parei de seguir ela E a Christina Aguilera já começou a desvirtuar no segundo CD Então aconteceu a mesma coisa Eu parei no primeiro CD Na Britney eu fui em vários, né Gostava de vários CDs dela Só parei mesmo depois de Toxic Foi a última música que eu gostei da Britney Acho que não precisa dessa apelação, sabe Vou pegar a minha Smoke It Eu sempre faço isso, ela tá aberta e eu abro de novo E vou usar o preto mesmo Antes eu só vou bater um pouquinho de pó Não, não vou Vou usar um pincel mais chatinho assim Tô cheio de glitter, gente Nossa, ficou um efeito lindo com esse roxo de fundo Olha, gente Dá pra ver? Tá o roxo de fundo ainda Mas... Bem escuro, né A ideia não era nem necessariamente aparecer o roxo Era só grudar a sombra mesmo Mas adorei o efeito Gente, eu tenho que voar Agora eu vou esfumar Nossa, tava mostrando Acho que não tava focado, né Me perdoem Eu tô tão afobada aqui Eu queria pôr um pouquinho de glitter Eu até separei já Deixa eu ver se a simetria tá boa Não, não tá Gente, não Tá muito irritante esse show da Miley na boa Não gostei não Certo Smoke feito Tirar o excesso aqui Com o paninho mesmo Prender essa franja, gente Põe o glitter agora Põe o glitter agora, melhor, né Vou pôr um glitter preto mesmo, ó Não tem marca Não sei de onde é que é Eu tenho um grudador de glitter aqui Juro que eu tenho Eu tenho, mas não encontro E agora? Ah, tem uma base pra sombra Deixa eu ver que cor Ela é branca, mas... Tudo bem É da Mary Kay Ah, vai funcionar assim, ó Bem de lavinho Tentar fazer só o cantinho E vamos pôr o glitter Eu vou aplicar com o dedo mesmo Agora eu vou assoprar Tirar o excesso E limpar o excesso também Pele Gente, eu vou ter tipo record ever Usar essa aqui da... Maybelline Fitch Ai, gente Não focou, né Mas tudo bem Opa Tá assim mesmo Ai, deixa eu limpar de novo Porque caiu glitter até na alma Cuidado, gente Tem que sair a seis Nem o meu cabelo ainda Gente, não Não dá A Mary Cyrus hoje não dá mais Eu ainda quero ser amiga dela Ainda quero ser... Tipo, melhor amiga dela Mas pra trazer ela pra luz, gente Pra ela parte Disney da vida Porque... Dá não As músicas não tão melódicas, sabe? As músicas eram mais melódicas Era gostoso cantar as músicas dela Gente, vou passar aqui Que eu tô toda roxa da tinta do cabelo Eu passei a black blue Acho que tem um vídeo já no canal Mostrando usando ela Então eu ainda tô meio roxa Com couro roxo Percosso roxo Agora é o corretivo O que que eu vou usar? Cadê meus corretivos? Vai esse aqui mesmo The Wet n Wild Coverall Muito líquida esse corretivo, gente Não curto muito ele, não Sobrancelha Sobrancelha, sobrancelha Vamos Quarteto Quarteto Clarear a parte de baixo Bom, tá bom, tá bom Agora um pozinho Olha meu pó Que acabou de cair, gente Acabou de cair Acho que eu vou passar esse pó translúcido Eu não confio muito em pó translúcido, sabe? Esse aqui é da Colos Que eu descobri que é Colos E não Colos Infelizmente Porque Colos é feio Blush Tô usando Efolar Blush Acho que eu não vou nem fazer contorno, viu? Só preciso terminar os olhos agora E passar um batom Rímel Beautiful Volume Adoro esse rímel Tem lá no site pra vender Gente, eu teria que ficar horas aqui No meu cílios Porque são muito pequenininhos E hoje eu não tenho esse tempo Ou Uma Uns cílios postiços, né? Corre, 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 corre Ai, deixa eu passar um delineador Porque eu não sei muito viver sem delineador Delineador de bonequinha Que tem lá no site Em pronto entrega pra vender também Agora é o lápis O lápis mais foda do planeta Que é esse da Urban Decay 24x7 Vou deixar eu apontar ele Esse lápis, quando tá novo E não, tipo, usar do resto da vida Como já tá Eu esqueci ele Guardei Perdi Ele é muito bom, gente Ele não derrete, tipo, jamais Tem lá no site também pra vender É da Urban Decay Sabe? Você passa ele, ó Fica preto mesmo, sabe? Ai, meu Deus Certo Lápis ok E agora batom Peraí que eu vou buscar O meu batom novo Da Nix É daquela coleção que Não sai Fãs Sabe? Cadê? Ah, na verdade eu recomprei o Monte Carlo E comprei alguns outros Mas depois eu vou fazer um videozinho De recebidas Esse aqui é o O cheiro desses batons São muito bons Dá vontade de comer Então vamos lá Vamos subir um pouquinho, ó Tá aqui Tá aqui, né? Então Agora o cabelo Vai parte molhado E parte franja Porque não tem muito o que fazer, gente 5h43, gente Não gostei desse batom Vou pro Monte Carlo mesmo Por cima desse mesmo Vou passar esse negócio aqui, ó Hard Candy Glow É um... Um glow Ai, que bonito que fica Dá pra vocês verem? Acho que eu vou passar aqui também Nossa A mão fica uma beleza É um glow meio moreno, sabe? Assim, tipo Tomei sol e panos Aliás Eu vou fazer uma coisa aqui Já que eu tô com decote Cadê meu pano? Achei Beleza Ai, eu tô suando, gente Vou pegar o ventilador É... O que eu ia fazer mesmo? O que eu esqueci? Ah, lembrei Nossa, aí eu me machuquei Não sei Vou pegar um bronzer Um pincel E... Tcharam Final, né? Eu tô com decote Vamos fakear Olha só, gente Isso é tão legal Fakear tudo, gente Não tem nada de verdade aqui Ó Tudo que faz sombra, ó Você marca Tá vendo? Sai o pincel Agora eu Então aqui E aqui temos um super decote Que não tínhamos antes Só faltava um detalhe Meu colar da Handbook Sim, de 10 anos atrás, gente Eu amo esse colar Na verdade ele era um enfeite de calça Vou colocar do lado da calça Mas a maioria das vezes na vida eu usei como colar E eu adoro É lindo Prontinho Agora eu tô indo embora Tchau